O que não conhece o Dudu? Muito provavelmente vocês conhecem o Dudu das lives dele, né, que ele fica fazendo coisa que ninguém entende. Eu gostaria bastante de, calma aí, porque eu vou estar tirando o fone de ouvido, porque está muito quente, porque eu tenho uma coisa muito importante. Na apresentação foi colocada essa foto, eu não resisti. Infelizmente, eu não vou conseguir colocar o IMC para tocar aqui para vocês. Infelizmente, dois problemas. Eu não vou conseguir colocar aqui para vocês no Zoom o IMC, mas para quem está na minha stream, vai ter o prazer de ouvir enquanto eu começo a apresentar. Ok. O intuito dessa talk é divulgar... eu diria que é uma gambiarra, porque você está usando coisas de forma errada, basicamente. Mas é divulgar a noção de que SegFault é uma ferramenta incrível. Então, antes de começar, eu vou me apresentar de novo. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa. E eu também sou essa pessoa. Então, você pode escolher a figura que você quiser. Mas eu sou, como a Ana escreveu, Tech Lead. Hoje, eu sou Mr. Tech Lead at Marigold. Somos uma empresa focada em desenvolvimento de blockchains e coisas no ecossistema da Tisus. Blockchains, Layer 2s, Rollups, Sidechains, Features, Core, ok? E eu tenho bastante interesse em linguagens de programação. E computadores, e hardware. Tem bastante coisa. Então, vamos começar com o que é um SegFault. Qualquer pessoa que já escreveu cena na vida sabe o que é um SegFault. Infelizmente, sabe até mais do que provavelmente você gostaria de saber. Mas a ideia de um SegFault é quando você tenta acessar um endereço de memória que o computador não conhece. Seja porque esse endereço de memória não está mais alocado ou nunca foi alocado. Ou simplesmente é um endereço de memória que vai ser sempre inválido, ok? Um dos dois. Mas, basicamente, explicando um pouquinho sobre o computador. Deixa eu lembrar, é verdade. Isso daqui é um diagrama simplificado de como é que funciona acesso à memória em computadores modernos. Você tem a CPU. E aqui a CPU, eu quero dizer, qualquer núcleo de qualquer CPU. Comumente a gente usa a CPU como processador, mas tecnicamente a CPU é um núcleo dentro do processador. Então, por exemplo, você pode ter 8, 16, 32, 64 CPUs numa máquina, até 128 em servidores. E todas essas CPUs vão acessar a mesma página de memória através da MMU. A MMU significa Memory Management Unit. E existe também a IOMMU, que é para dispositivos, pensem em placas de vídeo, placas de rede, o que mais que temos? Eu não sei, qualquer coisa que possa acessar a memória principal que esteja ligada no seu computador. E computador aqui é qualquer computador. Seja celulares, tablets, notebooks, desktops, qualquer computador. Isso daqui é uma arquitetura geral e embarcados tem vários atributos simplificados. Mas vamos seguindo. E basicamente a forma como funciona é, em um núcleo moderno, hoje em dia a gente tem isso aqui, esse pipeline da esquerda, que é o pipeline quando a sua memória está no cache. Que basicamente o processador sabe, ok, esse endereço 123 aponta para a memória, para essa caixinha de memória no cache. E quando não está no cache, ele vai passar direto pela MMU. Que é fundamental, eu não sei explicar. Mas a MMU vai pegar o seu endereço 123 e vai mapear para algum endereço na memória. O que acontece quando não tem um endereço mapeado na memória? Porque, por exemplo, em memória virtual, que é o que eu vou tentar explicar hoje, a gente tem 2 na 64 bits de memória, bytes de memória. Isso é mais memória do que existe no planeta. Várias vezes mais memória do que existe no planeta. Então apenas uma parte da memória está mapeada. O resto vai estar fazendo nada, basicamente. Quando você tenta acessar um endereço de memória que não existe, ele vai trigar uma exceção no processador. Processadores têm exceções. A mais comum, eu acho, que é dividir por zero. É extremamente comum. Porque o que acontece quando um processador tenta dividir por zero? Não, ele não dá infinite. Nem none. Basicamente, ele dá uma exceção. Essa exceção vai ser ligada, vai ser jogada para cima. E a mesma coisa é quando você tenta acessar o endereço inválido. Quando você tenta acessar o endereço inválido, vai ser lidado por esse componente dentro do processador, que é a MMU. Problemas da MMU. Ela é extremamente complexa. Ela não é exposta a usuários. Ela é mais ou menos uma coisa a nível de kernel. Porém, ela é insanamente rápida. Ela é um pedaço de hardware. Um chip tem transistores dentro do seu chip. Que são especificamente feitos para checar se a sua memória é válida ou não. E a ideia aqui é que a gente pode usar isso. A gente pode usar esse hardware físico para fazer optimizações. Então, o que acontece quando uma divisão por zero acontece? O processador avisa o sistema operacional. O sistema operacional avisa o seu código. E você pode continuar normalmente. Se você já fez C, dá para se recuperar de divide by zero. Linguagens de programação mais de alto nível vão abstrair isso para você. Mas dá tranquilo. A mesma coisa acontece para um segfault. Se você tem um segfault, em tese você poderia se recuperar dele. Em tese. Existem vários requerimentos para você fazer isso. E geralmente quando você tem um segfault é porque você fez cagada. Mas às vezes pode ser que você não fez cagada. Às vezes pode ser intencional. Basicamente a MMU tem essa regra lá dentro. Ok? Que é a noção de que se o endereço for válido, quando você tenta acessar um endereço de memória, se o endereço for válido, ele vai ler esse endereço na memória e colocar dentro do seu registrador. Se não, ele vai dar um go to. Famoso page default. Se não, ele vai dar um go to e vai chamar o seu exception handler. Isso daqui é no sistema operacional. Isso daqui também pode ser feito em user space. Mas, ok. Por que isso existe? Isso existe basicamente por dois motivos principais. Um é permitir múltiplos programas rodarem numa máquina. Quando você tem dois programas, imagina que um programa tem a sua senha, tem o seu número de cartão de crédito, e o outro é um programa para tirar print da sua tela. Ok? Tirar print talvez não seja a melhor ideia, mas o outro programa é, sei lá, o Discord. É só para mandar mensagem. Você não gostaria que um programa tivesse acesso à memória do outro. Porque nesse momento, se um programa consegue acessar a memória do outro, ele tem controle, ele tem acesso a todas as suas credenciais, toda a informação secreta que não está escondida a nível de hardware. Existe mais segurança que isso? Inclusive, quando um programa consegue acessar a memória do outro, é o maior tipo de falha de segurança que você pode ter. É por isso que Spectre Meltdown não é exatamente, mas é bem próximo do maior tipo. Por isso que Spectre Meltdowns foram falhas de segurança tão importantes, porque é uma falha no processador que permitia você acessar memória no programa A e no programa B. Então, existia um looping JavaScript que dumpava as suas senhas e as suas chaves criptográficas e tudo que era divertido, ok? Isso é o principal motivo, ao meu ver, que é impedir um programa de ver a memória do outro. Então, o que acontece quando um programa tenta ler a memória do outro? Dá um page de falta. Page de falta é mais específico que segue falta. É mais geral que segue falta. Page de falta é a exceção do hardware. Segue falta é uma tratativa que o processador já fez, que o sistema operacional já fez, ele te dá alguma coisa um pouco mais digerível. E a outra coisa é para você poder acessar acessar hardware, no geral. Hoje em dia, a gente acessa hardware, por exemplo, se eu quiser acessar a memória da minha placa de vídeo, vai ter um endereço de memória do meu programa que vai corresponder ao endereço de memória na placa de vídeo. Um endereço de memória na... Um endereço de memória... no meu programa que corresponde ao endereço de memória da placa de rede. Isso é muito rápido. É muito, muito eficiente. Então, esses são os dois principais motivos. Porém, dado isso, dado que tem uma noção de que, ok, o processador tem exceções, e essas exceções são úteis e elas não crasham o computador ou alguma coisa assim. A gente pode tratar exceções. Normalmente, a forma como funciona é o seu processo triga uma exceção, um segfault, um divided by zero, qualquer outra exceção. O processador vai automaticamente entrar no kernel, vai chamar o kernel e falar, olha, está aqui a exceção. o kernel vai tratar isso e vai devolver para o seu programa falando, olha, teve essa exceção. Você quer fazer alguma coisa com ela? Às vezes você quer, às vezes você não quer. Geralmente, isso não é algo que você trata na mão, é a sua linguagem de programação que está fazendo. Mas a questão maior é o seguinte, isso aqui é uma mágica que o sistema operacional faz. Uma coisa muito interessante é, o que acontece se tiver um bug no kernel e tiver uma exceção dentro do kernel? Um double fault. Ou seja, uma exceção dentro de uma exceção. O que acontece se uma exceção acontece dentro de uma exceção? Um triple fault. E esse que é o último, infelizmente. O triple fault, ele é tão sério que ele reinicia o seu processador. como se você tivesse te dado e botado na tomada. O double fault, geralmente, o seu programa vai morrer. O triple fault, o seu computador vai morrer. Porém, isso é apenas uma tangente. Na prática, o sistema operacional, voltando lá naquele diagrama, o sistema operacional chama um sinal. Não, não, não. Não é tela azul. Alguém perguntou no meu chat se isso é tela azul. Não, isso é mais baixo nível do que tela azul. Se é literalmente a tela piscou e agora está ligando de novo. Mas, a forma como o sistema operacional se comunica com, se comunica com o seu programa através de sinais. Quando é um segfault, vai ser um sigsev. Ok? E quando é um divided by zero, vai ser um sigfpe. Ok? Pelo menos em Linux. Unix, no geral, eu não vou entrar em Windows. Vocês não querem saber como é que funciona lá. tem um monte de sinais. Mas a gente pode tratar esse não. Ok? E por que você iria querer tratar esses sinais? Porque, lembrando, aquele hardware que eu mostrei, existe um hardware que faz isso aqui. Isso aqui parece simples, mas são bastante instruções. Normalmente, isso daqui já seria tipo umas dez instruções. Ok? Não, umas seis, sete. Porém, dá para ficar muito, muito, muito mais rápido. Dá para ficar... Quando isso aqui é feito em hardware, em vez de demorar, sei lá, dez ciclos, vai demorar menos que um ciclo. Hoje em dia, dentro da MMU, que é esse componente aqui, a gente tem uma ALU, que é uma Unidade Lógica Aritmética, que vai fazer um monte de lógica para verificar isso aqui. Ok? Mas a ideia é a gente gostaria de usar isso. E isso é usado. O caso mais comum que eu conheço é o caso de Stack Overflow. Ok? Imagina se você fez uma função recursiva. Eu vou mostrar um pouco de Assembly depois. Você fez uma função recursiva e você fez um loop infinito. JavaScript, Java, ok? Eu vou fazer isso também. Qualquer linguagem um pouco mais de alto nível vai ter isso. O que vai acontecer é que em algum momento vai estourar a sua stack? Em C, isso é um Defined Behavior. E quando isso acontece, ele pode corromper a memória do seu programa e o seu programa pode crashar. Porém, o que não acontece na prática em outras linguagens de programação é em cima da stack a gente tem uma página. A MMU funciona por páginas. Uma página é 4 kilobytes de memória comumente. em iOS e macOS e ARM64 é 16 kilobytes e em alguns dispositivos ARM é 64 kilobytes. Então, a gente não indexa, a gente não pode bloquear um byte de memória, mas a gente pode bloquear uma página. Geralmente, o que acontece é acima da sua stack a gente bloqueia uma página e vai dar um segfault aqui. Assim que der um stack que o overflow vai dar um segfault. Porém, o que sabemos? Quando isso aqui aconteceu, a gente olha, beleza, onde é que esse segfault aconteceu? ele aconteceu acima da stack? Se sim, é um stack overflow. Nesse caso, o que a gente faz é cria uma exceção na sua linguagem de programação normal, como se fosse um troll e chama o trycat mais próximo que está lidando com essa exceção, desfaça toda a stack, tem um monte de requerimentos para poder fazer isso aqui bonitinho, não pode ter alocação na stack ou melhor, não pode ter alocação de dados imutáveis na stack ou referenciados por dados imutáveis, mas basicamente é possível em algum momento, em algumas linguagens de programação, tipo a maior parte, vai usar isso para notar que teve um stack overflow e em vez de simplesmente matar a sua aplicação, ela joga uma exceção falando, olha, teve um stack overflow, você quer fazer alguma coisa? Exemplos de linguagens que fazem isso, OCaml, obviamente, eu vou mostrar o assembly em OCaml para isso, isso também acontece em Java, Java usa a JVM usa a segfault para várias coisas, isso também acontece em JavaScript, se eu não me engano, hoje em dia eu acho que as engines de JS usam segfault, e por que a gente faz isso? Eu acho que esse era o último slide, eu vou mostrar código e eu vou explicar, vou tentar mostrar o porquê que a gente faz isso, isso é o lindo, isso é realmente bonito, porque estoura um monte de coisa e é uma das fontes de maiores problemas de segurança, porque processadores não são desenhados para você usar o fluxo de erro, e a gente usa bastante, eu vou pegar, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar esse exemplo do stack overflow, eu não tenho o exemplo do stack overflow escrito aqui, para quem não sabe esse site se chama godvote, ele é um site incrível, você escreve seu código na esquerda e ele te dá o código na direita, mas eu vou fazer uma função recursiva rapidinho, que é mapear uma lista, ok? Isso aqui deveria ser isso, tenho, isso seria f, map f, t, acho que foi, e para mostrar que não tem nenhum checking de stack, para quem não sabe em x86, rsp é o registrador usado para stack, você consegue notar aqui que a gente não está usando ele, a gente está só recursivamente, você consegue ver que eu dou, aqui dá um call, ou seja, é uma função recursiva chamando, não, pera aqui, chama o f, onde é que está chamando o call, ele fez, infelizmente, ele fez dessa forma, eu acho, então ele dá um call, e ele fica chamando esse call em loop, e cada vez que dá um call, ele coloca algo na stack, porém uma coisa que você nota se você ler esse assembly, é que em momento algum ele checa se está no limite da stack, ele nem tem esse conceito de stack, porém, se você rodar isso daqui com uma lista muito, muito grande, você vai tomar um stack overflow, e você vai notar que não é nada especial, acontece, em JavaScript para quem já fez função infinitamente recursiva por acidente, sabe que vai acontecer a mesma coisa, deixa eu escrever um exemplo em JavaScript, f, e eu vou dar return f, assim, maximum call stack size exceeded, e se você for olhar o assembly dessa função, a mesma coisa vai acontecer, a minha tela ficou preta, perdão, eu esqueci que não está aparecendo a outra, essa é a ideia, a ideia é a gente não precisa checar, então, eu escrevi alguns exemplos ontem, no meu GitHub, que, deixa eu achar que, para quem não sabe, tem bastante coisa no meu GitHub, escrevi uns exemplos ontem, para a gente comparar, são exemplos bobos, ok, de como é que fica sem usar segfault, e como é que fica usando segfault, esse daqui é o handled e o recovered, ok, vamos olhar essa função aqui, bota para C, via de regra por enquanto, você pode assumir que menos instruções é melhor, é mais rápido, menos instruções e menos branches, ou seja, menos ifs, são melhor, posso te mostrar aqui o código em C, e você vai notar que a primeira coisa que ele faz é uma comparação, ok, a primeira coisa que ele faz é comparar, olha, esse next, ele é nul, ok, e aí depois ele continua, isso são duas instruções e eu não vou explicar, eu não vou explicar os detalhes, mas você pode imaginar que isso daqui está usando 25% do seu processador, ok, é uma unidade, geralmente você tem quatro unidades de lógica aritmética, isso daqui está usando uma, e isso daqui cria um branch no processador, agora imagina que todas as funções da sua linguagem de programação coloquem essas duas instruções no topo da sua função, ok, e você pode pensar, não, mas por que a linguagem faria isso? Java tem new pointer exception, então, se Java fosse fazer isso dessa forma, Java teria que colocar essas duas instruções no topo de todas as funções para checar todos os valores que podem ser acessados, eu não lembro como é que a JVM faz, porém o que você pode notar é que no total a gente tem 15 instruções aqui, ok, do 1 ao 15, porém tem uma alternativa que é muito mais complexa, que é não lidar com isso, eu estou usando o volátil para desativar as otimizações de C, ok, que agora a gente tem em vez de 15, a gente tem 6, que na prática era 13 e agora a gente tem 5, ok, mas que reduziu o número de instruções, qual que é o problema? Isso aqui vai trigar uma exceção, isso daqui vai dar um segfonte, e se você chamar o código da forma errada, não vai dar nenhum erro para o usuário falando, olha, uma lista tentou acessar o próximo de uma lista vazia, de uma lista que só tem um elemento, não vai dar nada disso, vai acabar aqui e a questão é, isso é extremamente ruim, então, basicamente o que você gostaria é, você gostaria de ter essa performance aqui, se você conhecer a Sembla e você sabe que não tem nem lógica, que não tem comparação, isso daqui, tipo, é só um monte de move, quase que é um monte de move e, bom, alguns acessos de memória, poderia ser só umas limitações de EC, e é isso que a gente, é isso que eu fiz nesse programa aqui, esse programa aqui, ele faz assim, e quando você acessa isso daqui, isso daqui vai dar uma exceção, vai dar um segfonte, e ele te dá uma mensagem falando teu call, teu call ou nu, ok? Você pode estar pensando, beleza, você economizou cinco instruções, é, agora imagina que você tem uma lista de um bilhão de elementos, isso cabe tranquilamente em memória, hoje em dia a gente tem memória de, acho que oito terabytes é o máximo que você consegue em um servidor, nesse caso, essas cinco instruções podem não ser tão pequenas, e melhor, elas, isso não é pequeno, tá, em uma linguagem de programação onde todas as funções seriam isso, isso provavelmente seria uma uma otimização de dois a três por cento, uma otimização de dois a três por cento, tem gente que mataria por isso, porque quando você tem uma otimização de dois a três por cento em uma linguagem de programação, todos os programas ficam mais rápidos, automaticamente, então imagina, se você faz uma otimização de dois a três por cento em C, isso influencia todas as empresas no mundo a usarem dois ou três por cento a menos de energia, é muito dinheiro, é muito poder computacional, e a questão é, é dois a três por cento nesse caso simples, ok, no caso onde só tem uma comparação, pode ser mais em casos mais complexos, você também economiza espaço, tem várias coisas pequenas, eu não vou explicar como é que isso que funciona, eu vou mandar o GitHub aqui, tem vários exemplos, tem exemplo com divisão por zero, é bem simples todos os códigos, a única coisa que eu tenho que, a única coisa que eu vou tentar explicar é, aqui a gente está registrando o SignalHandler, que é o sistema operacional vai chamar, e é mais ou menos isso, e daí o sistema operacional chama a nossa função de volta, por que não fazer isso para todos os ifs, ok, para todos esses ifs genéricos igual a NULL, um segfault hoje em dia é extremamente lento, ele vai mais ou menos, da última vez que eu mensurei eu acho que é tipo 100 microsegundos, é muito tempo, então isso aqui só valeria a pena caso você esteja fazendo um milhão de operações, ou mais, porém isso vale a pena para a linguagem de programação, imagina aquela função que eu mostrei de map, se aquela função de map tivesse que adicionar para cada push que ela der na stack, imagine em C, para cada push que você der na stack, agora você tem que adicionar um if, checando se o negócio está maior ou não, isso seria extremamente lento, e a questão é, isso aqui na verdade poderia ser melhor, isso daqui poderia ser só uma instrução, isso daqui não é só uma instrução por limitação de como o compiler lida com o volátil, se eu tirar o volátil, você vai ver que vira, ok, duas instruções aqui, então, é extremamente pequeno em comparação a outra versão, não vou explicar porque ele tem que ser marcado como volátil, mas assumam que tem uma otimização que vai quebrar isso, e a questão é, se você está fazendo um loop que tem um milhão de entradas, e agora você gostaria de um pouco mais de performance, em vez de você fazer esse if, você pode fazer um segue e falta, eu sei que existe uma coisa em processadores modernos chamado branch prediction, que basicamente ele vai assumir que vai ser esse branch sempre, que vai executar o código, mas a questão é, mesmo com branch prediction, você ainda está pagando pela lógica de comparar isso aqui, então, tipo, branch prediction não é de graça, é melhor do que nada, mas é melhor você não ter um branch, e melhor ainda, você não ter o branch, nem um check, nem lógica nenhuma, que é o exemplo que eu acabei de mostrar, isso é a ideia, a ideia no geral é, toda vez que a gente tiver um if desse checando por coisa de memória, você poderia remover, e eu vou dar mais um exemplo, só para tentar dar uma explicada, isso aqui, não é, essa função de map aqui está aqui, mas eu quero mostrar uma função onde você tem a e b, você tem um par de a para b, é, em OCaml, quando você faz alocação de memória, a alocação de memória usando malloc é extremamente lenta, para quem não sabe, especialmente o free, é muito custoso, tem muita gente que acha que o custo está no malloc, mas na verdade o custo está no free, em linguagens com garbage collection, a alocação de memória é muito mais rápida, porque você vai pagar, porque o free vai ser um garbage collection, ok, que é bem lento, e etc, porém, ainda assim, não é de graça, você tem que fazer algumas verificações, aqui é o que eu mostro que segue, que a gente faz uma comparação, isso daqui é, essas três instruções aqui, são antes de fazer o negócio, é só para alocar a memória, na verdade, usando o segfault, dá para transformar essas três instruções em uma, ok, que é um teste, é uma instrução que não faz nada, tá, é uma instrução teste, eu vou mostrar o exemplo já, e dá para remover bastante coisa daqui, eu fiz um patch, na verdade, para o compiler, em, eu quero, eu não lembro, eu não propus, porque, ah, mó trampo, mas, e, tem algumas coisas, isso só, segfault só existe em processadores que tem MMU, então, se você pensar processadores embarcados, muitas vezes eles não tem MMU, então, a gente ainda precisa suportar esse comportamento que é suportado hoje, que foi o que eu não implementei, mas isso aqui eu fiz, é um branch simples, é uma alteração de 160 linhas, e ela reduz 2% mais ou menos o tamanho do código, e reduz um monte de branches, eu não fiz benchmarks muito grandes, então, não posso falar em quanto de performance você ganha, mas eu posso garantir que esse assemble aqui, isso aqui não existe mais, e isso aqui não existe mais, então, essa função se torna só as instruções importantes, na verdade, eu acho que essas duas aqui também podem ser removidas, então, tipo, é uma otimização pequena, uns 3, 4%, mas agora você, para algo que, para o fluxo primário, o fluxo primário é muito mais rápido, eu vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui em C também, que é o memory allocation handled, isso aqui é um exemplo similar de como é que a gente faz alocação de memória em linguagens com garbage collector, eu não implementei um garbage collector, mas a ideia é bem simples, a gente faz uma alocação, aloca um chunk de memória, enfia na memória, coloca isso no contexto, e daí a gente só vai aumentando até que chegue no final, então, aquelas duas instruções que eu mostrei, ok, a moção é CIF aqui, que é, se for maior que o, se a posição atual for maior que o tamanho, e for menor ou igual, basicamente, se for passar o limite de memória, a gente aloca um novo chunk de memória. Eu vou pegar isso daqui, eu vou jogar aqui, eu vou mostrar quantas instruções tem essa função. Lembrando, essa função aqui vai aparecer no corpo de todas as funções da sua linguagem de programação, quando você tem um garbage collector. C. Ok? Se eu for aqui, isso aqui você consegue ver que vai da 26 ao 38, ou seja, são 11 instruções, porque isso daqui não é uma instrução. Tem um call, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Ok? Agora, eu vou mostrar a versão com segfault. Cadê a versão com segfault? Não abri ela. E a versão com segfault é muito melhor. Primeiro, você consegue ver que eu escrevi uns assemblies na mão. Esses assemblies na mão são necessários porque eu estava com preguiça, basicamente, mas eles não seriam necessários normalmente, tá? Se você estiver fazendo uma linguagem de programação, não é necessário. Porém, aqui você consegue chegar e você consegue ver. Antes tinha 11, agora tem 9. Mas não só não tem 9, não tem branch. E a maior parte dessas instruções são no ops, tá? Isso daqui é move de um registrador para o outro. Dica de optimização. Isso daqui não é nem considerado uma operação, tá? Isso daqui é de graça. Se eu não me engano, os ns conseguem fazer seis renaming em um ciclo, ou seja, essas três instruções aqui, essas cinco instruções aqui, acontecem em um ciclo. É um pouco mais do que isso, na verdade, porque se eu não me engano, isso daqui também acontece em um ciclo. E, na prática, essa função aqui são três instruções. Em comparação com as 11 que você tinha antes. E, obviamente, você poderia falar, não, mas antes também tinha, também tinha mover registradores. Sim, tinha. Um. Não, isso aqui é um add. Nem tem, na verdade. É? Tem essa daqui, que é a diferença. Então, essa é a ideia. A ideia é, basicamente, toda vez que você tiver um if, você deveria usar um segfault no lugar. Em produção, você vai achar isso em coisas muito bizarras. bizarras. Quando você liga um debugger em algum binário aleatório antigo, pensa década de 90, às vezes o binário vai começar a parar aleatoriamente. Ele para do nada e vai dar, tipo, debugging, sig-seg. E daí você fica, tipo, ué, por que que dá um segfault só quando eu ligo o debugger? Mas, na verdade, não. Ele tá dando um segfault sempre. Só que com o debugger você nota que tem um segfault. Isso são micro-optimizações, que não são micro, na verdade. Isso daqui você consegue, dado que bem usado, você poderia fazer coleção de garbage collection em paralelo para dados imutáveis. Então, isso é uma major optimização. A sua linguagem de programação, em vez de você, para quem já teve problema com Java, Java tem um ParallelGC, ok? Uma das formas que o ParallelGC faz, eu acho que o ParallelGC usa, eu não tenho certeza, posso estar errado nisso. Uma das formas que o ParallelGC faz é que ele vai mover os seus dados ao redor, ok? E quando os seus dados derem, quando ele for coletar, ele sabe que ele pode coletar porque os dados são imutáveis. Não vou explicar como é que funciona, mas isso faz com que em vez do seu programa parar para esperar um monte de lixo ser coletado, ele agora pode rodar enquanto o lixo é coletado. isso normalmente implicaria em uma perca de performance muito grande, porque você precisaria fazer uma coisa chamada uma read barrier, mas a questão é, o seu computador já tem uma read barrier dentro dela, que é muito melhor do que qualquer coisa que você poderia fazer em user space. Essa é a ideia, são ideias simples, ideias pequenas, porém, é fazer o computador funcionar da forma que a pessoa que fez o processador não pensava que era para você fazer assim. E é nisso que a gente descobre falhas de segurança no processador, é isso que você leva a um triple fault e o seu computador reinicia aleatoriamente, e eu não sei explicar, mas sabe aquela aquela gambiarra que você pensa, hum, isso nunca vai dar um problema, você descobre 10 anos depois que isso deu um problema que isso não funciona mais porque, sei lá, o mundo mudou, isso é o tipo de coisa que você acha em linguagem de programação, você acha na JVM, você vai achar no V8 de JavaScript, você vai achar em muitos lugares, na verdade. Isso também, para mim, mostra bastante que C não é baixo nível porque esse é o tipo de coisa que você não vai dispor, jamais. C é uma abstração bem grande sobre assembly, então, quando você está brincando com esse tipo de coisa, você vai precisar escrever o seu assembly, aqui está um exemplo, esse assembly poderia ser muito mais simples se não fosse por ser, mas, infelizmente, eu tenho que fazer essas três instruções, sabe aquele, exato, log4j, exato, você fica tipo, tá ligado, está dando um segfault, está crachando a aplicação para o meu usuário, pelo menos eu vou dar uma mensagem de erro, e aí anos depois você descobre por causa dessa mensagem de erro que você colocou, alguma coisa agora está vazando memória, está crachando o sistema operacional, está crachando o processador, ou está sendo suscetível a falhas de segurança como o Spectrum Meltdown, é muito divertido, mas, bom, eu, é mais ou menos isso por hoje, é só uma conversa sobre o tópico, eu acho pessoalmente um tópico muito interessante, porque geralmente quem desenvolve em C tem um trauma de segfault, e aí você começa a causar segfault na mão, a primeira coisa que aconteceu quando eu comecei a brincar foi fazer uma recursão infinita de segfault, também isso é bem interessante, beleza, você escreveu o seu handler, deixa eu achar aqui onde está o meu handler, não é aqui, não é aqui, você escreveu o seu handler, o que acontece se você fizer um segfault aqui dentro? Agora você tem recursão infinita de segfault, que nem ele vai dar um segfault, quando você for tratar o segfault, ele vai dar outro, e o seu programa fica assim, você fica tipo, nossa, está demorando, não é? E aí você descobre se você está esquentando a sala. Também acontece com divisão por zero, dá para fazer, eu fiz um exemplo bem, aqui tem um exemplo interessante, que é a mesma ideia se recuperar de exceções, usar features do hardware, e a sua função de divisão é uma função normal, ela tem um assemble lá dentro, é um assemble normal, só faz a divisão, não vou explicar isso aqui, mas o mais louco, é que quando você roda esse programa, ele vai dividir 5 por 0, e o resultado dá 7, e olhando nessa função, você não sabe por que o resultado dá 7, tipo, não tem informação nenhuma no seu programa por que o resultado dá 7, até que você olha aqui no no SIG Handler, e ele está fazendo uma puta de uma gambiarra, isso daqui é, bom, é engenharia no seu melhor, e ele retorna 7, basicamente, é bem interessante, eu recomendo você colocar, não, não, isso daqui é realmente tipo, eu calculei o tamanho da instrução para poder pular ela na mão, porque o compilador não vai fazer isso para você, você tem que fazer isso na mão, e o mais louco, imagina se você coloca isso daqui no código da empresa, ok, em uma biblioteca, imagina a maldade, a pessoa que está lá de boas, ela está esperando, não, não, isso daqui vai ser tratado, não vai, coleguinha, daí a sua divisão por zero agora vira, agora a sua divisão por zero vira 7, então 3 dividido por zero, 7, eu não vou rodar aqui, mas tem um makefile, bem fácil de executar, você só dá make no nome do programa, se vocês quiserem brincar, dar uma olhada como é que funciona, eu recomendo, coloquem em produção, eu não estou, infelizmente, eu não estou trabalhando com o C+, mas é da hora, não é exceção, é feature, exato, muito obrigado a todos, eu acho que agora podemos passar de volta para, acabei de estourar o meu limite, crama cabelo, Ana, Oi, Oi, Ana, alguém tem dúvidas em geral? Alguém não tem dúvidas? É uma boa dúvida, eu não consigo colocar isso aqui, infelizmente, deixa eu botar um vídeo muito bom, esse é um vídeo incrível, para quem, para quem quer ouvir esse vídeo, eu realmente recomendo, depois você brinca com o C, é muito bom, eu não, infelizmente, eu não consigo colocar o som, mas é isso, muito obrigado a todos. É, você postou na, posta na, ah, você postou, eu mandei no chat, eu mandei no chat, beleza, e é isso, também se quiserem, coloquem no Slido, Slido, o código 137, lit, para contar a sua história de gambiarra.